Durante esse tempo de crescimento exponencial, os cristãos em todo o Império Romano, literalmente, estiveram na clandestinidade. Esse labirinto de túneis e aposentos debaixo das cidades romanas se conhecem como catatumbas. Agora, é muito importante entender as catatumbas. Muitas pessoas pensavam que haviam cavernas naturais debaixo de Roma, e os cristãos simplesmente se enfiavam lá. As catatumbas, quase sem exceção, não são cavernas naturais, foram escavadas pelos cristãos. Então, os cristãos fizeram um completo labirinto subterrâneo, e todos os cultos eram mantidos lá, nas mesmas tumbas dos mártires. Em segundo lugar, é que mesmo sendo enterrados e os mortos, é muito significante. Os cristãos creem numa ressurreição da carne. Hoje, claro, essa crença foi mudada durante os séculos do primeiro entendimento dos cristãos, que seriam ressuscitados e na precisa forma corporal. Portanto, optaram por enterrar seus mortos, em vez de incinerá-los. Portanto, quando alguém os via enterrando seus mortos, especialmente em momentos em que havia intensas ondas de perseguição, era como dizer-lhes, vem investigar-me, já que posso ser um cristão.